Carlos Eduardo Orsolon, está aqui conosco, aqui nesse Brasil Summer Golf, já pela 11ª edição. O Carlos Eduardo, ele é sócio de uma das principais bancas de advocacia do nosso país, a Demarest, aonde você desenvolveu uma especialidade que, para nós brasileiros, é muito importante, né, Cadu? Que é a parte tributária. É verdade, Otávio. Hoje em dia, principalmente com as mudanças que o Brasil vem passando, falar de direito tributário e falar de reforma tributária é muito importante para o país. Então, o Demarest está seguindo as tendências atuais e muito de olho nas reformas que podem vir para o Brasil, nas reformas que podem vir a trazer grandes ganhos de produtividade, ganhos de crescimento de PIB para o Brasil. Eu vejo que o nosso país está indo para um caminho muito positivo, né? Nós temos aí boas pessoas, bons ministros, boas equipes do nosso presidente, boas equipes aqui no Estado de São Paulo. A gente tem uma relação de secretários que são até experts em suas determinadas áreas. Na área da Secretaria da Fazenda, temos o Henrique Meirelles, que foi ministro do Temer, já foi ministro em outros governos também. Então, pessoas boas nós temos no país, né, Cadu? Sim, eu acho que o movimento... E aí, sem falar de política, viu, Otávio? Falando realmente de... Eu sou totalmente apolítico. O Radar Television tem a sua base premissa de ser apolítico. E eu sei dessa premissa, por isso que eu digo, é totalmente apolítico, mas você trazer, por exemplo, um ex-ministro da Fazenda para um cargo no Estado, você agrega muito conhecimento e muita melhora e inovação nas normas tributárias. Eu acho que, hoje em dia, você tem estudos que dizem que você tem cerca de 3 mil normas tributárias no país por dia, porque se você pensar em União, Estados e Municípios, é uma gama de neis absurdas. Então, assim, você conseguir trazer especialistas que reduzam o número de normas e otimizem o sistema tributário vai trazer para a gente o quê? Economia de tempo de cumprimento de obrigação acessória, um melhor tempo de... uma melhor oportunidade para as empresas de focar no negócio e menos na parte do pagamento dos tributos. Pagar imposto é importante. Tributaristas, sempre a gente diz isso. Vamos pagar impostos, mas vamos pagar apenas o necessário. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigado, viu, Carlos Eduardo. Obrigado. Obrigado mesmo. Um abraço.